Atrás desta fachada da UBS, escondem-se os segredos de muitas das maiores fortunas do mundo, algumas delas portuguesas. Michel Canals era um dos responsáveis pela gestão das contas de Portugal. Arguido no processo Montebranco, um caso de uma enorme rede de branqueamento de capitais, tinha como cliente José Paulo Pinto Sousa, um primo de José Sócrates e dono da Gunter, uma sociedade onde foram parar 6 milhões de euros, três meses depois do anúncio da OPA. Para a acusação, este dinheiro seria uma espécie de garantia paga em adiantamento ao apoio de Sócrates à estratégia de Salgado. O dinheiro tinha feito um longo e sinuoso caminho para lá chegar, com vários protagonistas e um nome em destaque, Hélder Batalha, homem forte da Escom, a trader do Grupo Espírito Santo e figura-chave deste processo. É a Escom que recebe dois créditos de 7 milhões e 400 mil euros vindos do BES Angola e da sucursal financeira do BES no Funchal, e transfere a 19 de maio de 2006 os 6 milhões restantes para a conta da Gunter, de José Paulo Pinto Sousa. Batalha veio a defender que o dinheiro era de remunerações do Grupo Espírito Santo e que o valor transferido para José Paulo era apenas um empréstimo, porque este estava com dificuldades e os dois tinham uma relação familiar. O José Paulo, em determinado momento da sua vida, teve algumas dificuldades e pediu-me dinheiro emprestado. Tinha necessidade e eu emprestei-lhe. Ele, para mim, era como se fosse família. Não ia fazer um contrato com ele. Mas o tal empréstimo para acudir a necessidades, afinal, foi usado para fazer aplicações financeiras, levantamentos e pagamentos que a Operação Marquês diz terem sido feitos em favor do José Sócrates. O que sobrou foi depois transferido para Carlos Santos Silva, o alegado testa de ferro do ex-primeiro-ministro. A 9 de julho de 2007, saem da S Enterprises 6 milhões de euros para a conta de Henrique Granadeiro no banco PICT, em Genebra. A esses, somaram-se outros 468 mil transferidos no final do ano. No mesmo dia, chegam 6 milhões e 700 mil euros à conta de Zainal Bava, na UBS, em Singapura. O mesmo bloco de transferências, entre 2007 e 2009, também terá aos olhos do Ministério Público, contemplado de novo José Sócrates, uma vez mais, através do inevitável Hélder Batalha. Em setembro de 2007, saem 7 milhões da AES Enterprises para a conta do empresário Luso-Angolan. 4 milhões ficam na Marquell. Os restantes seguem para a Gunther, a sociedade do primo José Paulo Pinto Sousa. Não por muito tempo. No dia seguinte, o primo José Sócrates passa 2 milhões para a Gifford, de Carlos Santos Silva. O outro milhão teria o mesmo destino 7 meses depois. No total, estes 3 milhões somam aos outros 6 que já teriam ido parar à Gunther no início do processo, ainda antes da OPA. Chumbada à OPA, havia ainda outras pessoas a remunerar. Na Suíça, a partir da Espírito Santo Financier, estaria em marcha um esquema financeiro complexo que só a escrita do homem que guardava o livro ajudaria a desvendar. Porque a transferência inicial de 6 milhões foi uma exceção, quase tudo o resto, aquilo que a acusação pensa serem luvas do negócio da PT, veio daqui. Segundo a acusação, seriam no total 90 milhões de euros divididos entre 5 pessoas que iriam ser pagos entre 2007 e 2012 pela AES Enterprises. A minha suspeita é que a Enterprises era ali uma conta separada do Grupo Espírito Santo que estava no segredo dos deuses e que tinha lá um totó chamado Francisco Machado da Cruz que não ia colocar questões. Nós éramos testas de ferro. Em abril de 2008 e maio de 2009 saem da AES Enterprises 3 tranches de 5 milhões de euros cada para a Markwell, a offshore de batalha. O empresário fica com 3 milhões e divide os outros 12 em 6 blocos que transfere para um novo intermediário, Joaquim Barroca, homem forte do Grupo Lena. Transferências com valores desencontrados para ocultar a relação direta entre entradas e saídas. Da conta de Barroca na UBS da Suíça, os 12 milhões saem depois em 4 tranches para a Pine Hill, uma nova sociedade titulada por Carlos Santos Silva, o tal amigo de José Sócrates, no mesmo banco. Élder Batalha diz que apenas chegou o combinado. Salgado pedia para transferir e Carlos Santos Silva indicava a conta. E a conta na UBS era agora a de Joaquim Barroca, amigo e parceiro de negócios de Carlos Santos Silva, para, segundo a acusação, retirar do processo José Paulo Pinto de Sousa, um homem muito referido no caso Freeport e, por isso, tóxico. Chegados aqui nas contas da investigação, era já considerável o montante distribuído pelos alegadamente corrompidos. A José Sócrates já teriam chegado 21 milhões de euros, entre o dinheiro do Beza e a S Enterprises. Élder Batalha acumulava 8 milhões pela colaboração. Zé Nalbava teria recebido 6 milhões e 700 mil euros. Henrique Granadeiro, 6 milhões e meio. No total, já eram mais de 42 milhões, mas ainda faltava muito. A partir de 2010 e até ao final de 2011, saem da Zircan quase 73 milhões de euros para AESI e BVI, a tal cortina de fumo. Dali, seguem entrances iguais para a EES Enterprises. 18 milhões e meio foram transferidos para Zé Nalbava, 17 milhões e meio para Henrique Granadeiro, 6 milhões para Ricardo Salgado e 15 para Hélder Batalha. A investigação, uma vez mais, defende que 8 milhões saíram das mãos de batalha para Carlos Santos Silva, através da simulação da venda de um terreno em Angola chamado Canhangulo, com o objetivo de o dinheiro chegar ao uso de José Sócrates. Outros 2 milhões e 750 mil foram transferidos da conta de Hélder Batalha para as de Ricardo Salgado. Segundo o empresário, seria o acerto de dívidas de negócios antigo. Um pequeno exemplo deste milagre da multiplicação das obrigações. Em 2014, a Eurofine comprou 468 milhões de euros em papel comercial do BES, depois vendeu as mesmíssimas obrigações a clientes do BES por 1.250 milhões. Um lucro de quase 800 milhões feito do nada, que serviu para injetar oxigênio nas empresas em dificuldades do grupo. Pouco largo no saco azul. 97 milhões de euros em luvas. A conta, simplificada, faz-se assim. 29 milhões para José Sócrates, mais de 12 para Hélder Batalha, que lhe terá feito chegar o dinheiro através do primo e depois do amigo Carlos Santos Silva. A Zainal Bava terão chegado 25 milhões, a Henrique Granadeiro 20 milhões e ao próprio Ricardo Salgado quase 11 milhões. Ricardo Salgado, como José Sócrates dizem que a tese do Ministério Público é um puro delírio, que sempre defenderam posições opostas e que até se zangaram por causa da vinda da Troika, que as entrevistas dos maiores banqueiros aceleraram. Os dois defenderam sempre, em todo o processo, que não tinham nenhuma relação próxima, muito menos depois de Sócrates ter deixado de ser Primeiro-Ministro. Mas o MP agarra-se a uma conversa para defender o contrário. E depois da Páscoa, teria-se um dia... Eu estou por cá, meu caro amigo. Diga quando. Porquê que não vens jantar à minha casa? Tenho imenso gosto, tenho imenso gosto. E também há muito tempo que não estou com a sua esposa, da qual já tenho saudades. Ela tem sido sempre tão atenciosa comigo, devo-lhe tantas atenções. Teria muito gosto nisso. Números, nomes, às vezes apelidos ou identidades em código. Ficava tudo registado no chamado Grand Livre, ao ponto de partida para um labirinto de transferências, levantamentos e operações financeiras muito complexas. Tornou-se na peça central de uma investigação que encontrou dinheiro numa conta e começou a recuar, de conta em conta, offshore em offshore, até chegar à origem. Uma empresa chamada Espírito Santo Enterprises, a empresa do livro, que era, na verdade, o saco azul do grupo Espírito Santo. 7 de fevereiro de 2006, Belmiro e Paulo Azevedo apresentam a OPA sobre a PT, um negócio ousado de 11 mil milhões de euros para controlar a maior operadora telefónica nacional. Nessa altura, a PT tinha como principais acionistas os espanhóis da telefónica, o BES, Patrick Monteiro de Barros, dois fundos americanos e, por menor decisivo, uma pequena golden share do Estado que tinha a capacidade de vetar qualquer negócio. A acusação, a estratégia passava por garantir a continuidade da administração, ter acionistas contra a SONAI ou financiar novos acionistas e, por último, garantir que o governo dava instruções à Caixa para votar contra a SONAI. A ideia era que, se no limite a OPA tivesse sucesso, a golden share travaria a operação na secretaria. Sócrates nega tudo e diz que sempre manteve a neutralidade prometida à SONAI. Granadeiro, nomeado pouco tempo antes presidente da PT, por indicação do BES e da Caixa. Um gestor muito próximo de Salgado e amigo do José Sócrates. Em bom rigor, isto não vale grande coisa, mas o rasto do dinheiro e as sucessivas coincidências de personagens é absolutamente impressionante. Como ainda hoje impressiona o desastre que foi a entrada da PT na Oi e a forma como a operadora enterrou-se, sem qualquer lógica, centenas de milhões de euros no BES, nas vésperas do colapso. Os pontos cardeais coincidem no destino. José Sócrates está acusado de corrupção, os gestores da PT são quase párias, a operadora foi engolida pela Altice e o BES implodiu, deixando um rasto de destruição em bancos, empresas e famílias, com muito dinheiro desaparecido, sem explicação. Ainda hoje, os investigadores vasculham o livro à procura de explicações, mas sempre sem encontrar o homem que escreve tudo o que lá está. Jean-Luc Schneider, hoje com 67 anos, nunca foi encontrado. O contabilista, que teria a explicação para todos os movimentos do saco azul do Grupo Espírito Santo, pura e simplesmente desapareceu.